Vamos verificar o que está acontecendo nesse momento, nesse trailer. Ô William! Tem que puxar algum trem aí? Uai, tem que puxar um trem, senhor? Solta, solta, solta. Ai, 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 ai. Uai, tá estragando. William, não deixa que eles vão des... Três mulheres, gente. O que é que eu arrumo pra vocês aí? Agora não tá nem sopendo. Peraí, solta, solta, solta. A gente não tem força. A gente nem não tem força. Olha aí. Olha aí, olha aí. Você não quer arrumar uma capa também? Vai ser um cinto. Ah, vai. É jeito, é jeito. Não para, vai indo. O filé. O filé. O filé. Eu agradeço! Dona Elisa, vai rolar esse pão de queijo? Agora, vamos lá. A senhora vai ensinar o público a fazer um pão de queijo mineiro, autêntico, com todos os segredos. Então, se você quiser ver, deposite R$ 55,00 no Pix que eu vou... Vambora, vamos ver o bagulho, como é que funciona. Ingredientes. Polvilho azedo. Polvilho azedo. Ovos rolantes. Peraí que tem ovo rolando. Quanto de polvilho? Um quilo. Um quilo de polvilho de tarde. Ah, mas tem que ser o amavio. Uma bacia. Ela comprou essa bacia só para fazer. Eu prefiro o amavio preto. É, mas... Quanto de pagar para fazer propaganda? É bom mesmo. Um quilo de polvilho. Isso. É, porque para fazer eu tenho que dividir... Presta atenção, polvilho azedo. Polvilho azedo. Polvilho azedo. Eu tenho que dividir isso por três. Dá duas assadeiras daquelas? Não, dá quatro. Quatro? Dá uma. Passa para a produção aqui que a produção vai escondido. Ok. Azedo aí galera. Não tinha todo preto. Tá? Foi doce não. Não sei o caso. O que mais? Um polvilho aí pra gente aí. Uma colher de sal bem recheada. Nossa senhora. Bem generosa. Bem generosa. Não, eu não tinha. Peguei água. Deixa eu pegar água. Quanto que vai de água? Vou pensar. Duzentos ml de água. Duzentos ml ou dois copos de requeijão? Não é dois, é um e meio. Um e meio. Um e meio. Já tá anotando aí Verinha? Já anotou filha. Eu vou passar depois no... É, porque ela vai passar a receita pra todos nós. Atenção, não estrague ela. Oiê. Mediante uma quantia eu passarinho. Um copo e meio de requeijão. Agora a gente vai sovar. Vocês estão aprontando aí. Sovar. Lavar a mão é opcional. Já lavei. Todo mundo viu. Só vocês que não. Mas não é muito pouca água? Eu acho que eu quero ganhar. Não é? Não é muito pouca água? Não, é só pra hidratar. Fala Elisa. Bom, ele tem que hidratar e vai dobrar o tamanho. O volume, né? Dobra. E aí? Agora a gente vai ferver. Ela ficou uns 10 minutos aqui, só lá. A gente vai ferver o óleo e o leite e vamos escaldar esse preparo pra depois colocar o ovo e o queijo. Quanto é que vai de queijo? Um tanto. Dá vontade? Mais ou menos umas 300 gramas de queijo. Eu fiz queijo canastra, mas pode ser meia cura. Ahhhh. Esse vai ficar bom, hein? Deixa eu falar. Vocês vão comer pão de queijo meia cura. Nós vamos comer com queijo canastra, viu? Opa! Quanto vai de leite? 200 ml de leite. 200 ml? Isso. Que é um copão de requeijão. 1,5. 1,5. Ah, vai requeijão. Não aprendeu ainda? Não, não aprendi. O negócio de ml eu tenho os medidores. Eu acho que foi quase 2, mas tudo bem. 200 ml é... ml pra caramba. É 200 ml. Esse copo aí, ele é americano? 100 ml? Eu acho que é melhor. Quanto de óleo? 150. 150 ml de óleo. O de óleo pode ser... Ó filho, essa não é noção não. Ó, vai esmonetizar aqui, filho. Fica bem cheio de óleo. Aí agora a gente vai... Ferver. Então peraí, quanto foi? Foi um copo de óleo? Um copo de óleo. 150 ml. É, pode usar o copo de requeijão que é mais ou menos esse aqui. Aí ela vai colocar no fogo. É até ferver ou como é que é? Até ferver. Ele não sobe, sobe? Sobe. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. É que eu tô trabalhando. Então tem que esperar começar a ferver. Fica de olho, senão é leite. Olha lá. Vai choar. Ah não, aí prega não dá, né gente? Ele talha ou não? Foca amarela. Não. Às vezes pode talhar, mas não interfere em nada. Não? Não. Aí joga por rigo. Vai escaldar. E a gente vai pôr a mão porque tá fervendo. Pelando, né? Acabou de... Não, pra derreter o queijo. Não, pra escaldar o polvilho. Polvilho! Pra soltar o amido. Gostaram da parte técnica que só cabe alimentar? É, eu fiquei quieta. Não, mas tem amido, não tem? Tem. Você tem que escaldar o amido, não tem? Vai ver que é agora. Eu não tenho. Eu acho que tem. Tem. É puro? Não, não tem mais ainda, mas eu amo. Ai meu Deus, só faz passar vergonha nesse vídeo, vou ter que cortar. Você viu no Google, né? Pra passar essas informações, né? Não chateio. Qualquer merda. Depois eu confiro antes de publicar. Olha o ombro, olha o ombro. Três ombro. Caipira, né? Três ombro. Esse não é caipira, mas tem que ser... O ideal seria o caipira. Deixa eu ver, deixa eu ver, ó. É caipira! É caipira. Não acredite, Geraldo. É. Ele prende assim, a marca. É. Aí ganhou, né? Uhul. Olha aí, ganhei de novo. Tá fresco, pelo pior da cara. Ele joga também. Que joga ainda. O peso do... O campeão é. Se você tiver uma fraldinha, um erro alto também certo. É, também. Eu jogava muito pro meu pai. Eu jogava com 70 pessoas. Agora é a mão. Eu li umas duas vezes. Aí você pega esse negócio. A expulsão. Repete a expulsão. Opa! Ai, que chato, né? Agora a gente... Ele vai usar o áudio e fica amarelo. Quase foi aqui o... Quase caiu. Ei, Paula, se a gente repetir, a gente... Se a gente tem passageira, a gente repete a expulsão. Foi esse copo lá. Eu tenho aqui. Obrigado. Aí era bom, né? Ah! Olha pra mim. Eu tô achando a massa um pouquinho seca. Eu vou adicionar um pouquinho de leite. Toma a gaita. E vamos amassar. É, a gente vai ver o ponto no final, como é que tem que ficar. Mas... Ainda falta o queijo que a gente vai colocar depois que é homogeneizado. É, mas nós estamos sem chuva há 15 dias, né? O tempo tá muito seco mesmo. Alguém tem aí no celular a... Umidade relativa em tiradentes. Deve tá abaixo de 60, né? Cadê? Aqui. Pode, dedê, pode, dedê. Aqui! Ó, 48%. Ou seja, tá seco pra um cacete. E quando você faz a receita no tempo seco... Pão de queijo, a outra vai falando macarrão. Agora a gente vai pôr? Mas eu já fiz, né? Não, eu já fiz até pão de... Então a massa fica grudando mesmo, né? Ela não descola. Ela fica grudando mesmo. Ela vai comprar todo o estado. De que é essa receita? Da minha avó. Ai, que legal. Ai, que legal. Peraí. Ó a responsa, né? Queijo ralado grosso. Como chamava sua avó? Como chamava sua avó? Dona Lica. Ô, Dona Lica. Agradecida aí pra essa receita, hein? É verdade. É, Dona Lica. Ó o ponto. Tá vendo? É bem gosmenta mesmo. É bem isso, porque pra enrolar tem que untar as mãos com óleo. Óleo na mão. Agora, Mirelle. E vamos fazer as bolinhas. Essa parte eu sei. Essa parte eu sei fazer. Bolinha, você quer ajuda, hein? Não precisa untar a forma, não. Não precisa, não. Não precisa, não. É bom também. Só põe óleo na mão, né? Já fica na massa. Já fica na massa. Eu não tenho nem. O forno tá ligado? Tá. Mas você faz tipo uma bolinha de sorvete pequena. É, tem gente que gosta pequenininho, tem gente que gosta grande. Eu não tenho muita paciência. Porque é pequenininho. Aí o segredo que você falou é forno quente, é isso? Forno quente, 280 graus. Então... Ou até mais. Eu gosto de abrir, ele tá comendo aquelas coisas. É bom demais. Então forno, estriquinando, power. Depois põe. Se liga no hospício que tá isso aqui. Que precisa de um substitutinho. Você pediu pra morrer. Aí passou na comissão de administração. Se você conversar com ela agora. A gente falou que precisa de um substitutinho pra deixar o volante. Eu sei que... Que a comissão de justiça fez. Arrumar o jeito de... Aí passou na minha comissão. Aí eu escrevi tudo isso. Aí é errado. Eu escrevi tudo isso. Pode tá tudo errado. Fazer o seu parecer. É. Só bebendo. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Gente, ó. Gente, ó. Olha só. Shhh. Vai. Pelo amor de Deus. Olha que tristeza do Jeca. Eu vou ser obrigado a comer. Isso aí você dá um talho. Meteu um requeijão. Queijinho canastra. Tem gente que gosta de um doche de leite. Pelo amor de Deus. Fizemos um pão de queijo. Tomamos um lanche reforçado. E agora vamos para a cidade de Tiradentes. Aqui tá a facilidade. Você contrata motorista fácil. Ele veio uniformizar de boné. Tudo certinho. Então agora depois do almoço viemos dar um rolê pelo centro de Tiradentes. Tchau. 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 Tchau.